Muito boa tarde internautas da JMV TV, estamos começando na telinha do seu computador mais um JMV Notícias desta quarta-feira, hoje dia 9 de março, está começando a campanha da fraternidade com o tema Fraternidade e a Vida no Planeta. A CNBB, que é a Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, está lançando, portanto, hoje, quarta-feira, em todo o país, a campanha da Fraternidade deste ano 2011. Até um tema interessante, o aquecimento global e as mudanças climáticas, que foi o lema escolhido para a campanha da Fraternidade deste ano. Os destaques do JMV Notícias, daqui a pouco uma entrevista com a Terezinha Metzger, ela que é presidente da OASET, que é a Ordem Auxiliadora das Senhores Evangélicas de Timbó, que é a mantenedora do Hospital Oásio. O assunto é o bazar do hospital, em prol do Hospital Oásio, que aconteceu no final de semana. Também um destaque, o SEBRAE, oferecendo o curso para empreendedores. É se vamos também falar das manchetes do Jornal do Médio Vale, que já está circulando. A gente volta já já, depois do intervalo comercial. A Prefeitura Municipal de Benedito Novo está em constante evolução. Na gestão atual, foram adquiridos vários equipamentos para melhor atender a população. Dentre eles, podemos citar... Pavilhão de Esportes Ampliação do Posto de Saúde Barra São João Pavimentação da Avenida Brasil, com 4.039 m² de calçamento Prefeitura Municipal de Benedito Novo O que voltamos com JMV Notícias, desta quarta-feira, ao vivo, agradecendo a audiência dos nossos internautas. JMV Notícias, reprise às 18h, também às 20h e 23h, reprise do JMV Notícias. Nós vamos com a previsão do tempo para quinta-feira, sexta e sábado, aqui em Timbó. O sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de dublado com chuva a qualquer hora, é a previsão do tempo para esta quinta-feira com temperatura mínima 22, máxima 30. Vamos ter aí uma quinta-feira, segundo a previsão do tempo, uma quinta-feira de tempo muito calor, né, aqui em nossa região. Na sexta-feira, a tendência também repete a de amanhã, quinta-feira, com sol e chuva, temperatura mínima 22, máxima 29. No sábado, sábado um pouco mais quente ainda, né, 31 graus, a máxima mínima 22, também com sol e aumento de nuvens na parte da manhã e pancadas de chuva à tarde e à noite. Esta é a previsão do tempo. A Prefeitura de Timbó, através da Fundação Cultural, está abrindo inscrições para o Festival de Dança de Timbó, que vai acontecer dias 6, 7 e 8 de maio. E o grande diferencial deste ano é a condição de festival competitivo, com a premiação em dinheiro, que deve aumentar bastante o número de bailarinos inscritos. A inscrição é online, também via internet, pelo endereço eletrônico www.culturatimbó.com.br, onde também está inserido o regulamento e todos os detalhes do festival. Grande movimento hoje pela manhã na BR-470, que corta o vale do Itajaí, o médio vale. Muita gente retornando depois deste feriadão de carnaval. Os bancos também, nós aqui em Timbó tivemos movimentação muito grande nas agências bancárias, os bancos abriram ao meio-dia desta quarta-feira de cinzas. O mesmo acontecendo lá em Daial, onde o movimento nas agências bancárias foi muito grande já na abertura, por volta do meio-dia. Eu vou para um rápido intervalo comercial, depois nós vamos falar do bazar que aconteceu neste final de semana, aqui em Timbó, em prol do Hospital Oase. A gente já sabe de antemão que foi um sucesso este bazar, depois do intervalo comercial. Olha, daqui a pouco os destaques do Jornal do Médio Vale, edição de número 1266, Jornal do Médio Vale, que já está nas bancas e também o leitor já recebeu cedinho na sua casa, no endereço comercial. Daqui a pouco a gente destaca aqui as principais manchetes do Jornal do Médio Vale. Hoje, às seis da tarde, tomam posse os vereadores mirins eleitos em outubro do ano passado, uma solenidade que vai acontecer logo mais, repito, às seis da tarde, na Câmara de Vereadores lá de Pomerode. Vereadores, são nove vereadores mirins eleitos para esse período aí de um ano, né? A gestão foram eleitos em outubro do ano passado e tomam posse numa solenidade que acontece lá na Câmara de Vereadores de Pomerode, logo mais às 18 horas. Gente, vamos falar um pouquinho do bazar em prol do Hospital Oase, que aconteceu neste fim de semana. E está aqui a senhora Terezinha Metzger, ela que é presidente da OASET, que é a Ordem Auxiliadora das Senhores Evangélicas de Timó, que é mantenedora do Hospital Oase. Eu inicialmente quero agradecer a presença da senhora Terezinha aqui nos estúdios, muito obrigado pela presença para a gente falar um pouquinho desse bazar. Boa tarde. Boa tarde, agradeço a oportunidade e também cumprimento os telespectadores. É com grande alegria que estou aqui para falar também do nosso trabalho social que a gente faz na cidade. Bom, esse bazar aconteceu no fim de semana, foi no centro evangélico da Igreja Luterana, a Igreja da Paz, né? Sim, a Igreja da Comunidade Cristo Redentor, da Paróquia de Timbó, ele aconteceu no sábado, nós abrimos às 8 horas da manhã. Neste dia nós atendemos em média de 400 pessoas, não deixamos de atender ninguém que estivesse na fila, que ficou lá até o final. E foi muito gratificante. Nós tivemos, lá teve o que? Roupas? O que foi comercializar? Olha, nós temos assim de tudo, artigos de bazar, também temos brinquedos, roupas, bermudas, camisas, o que eu vou dizer, maquiagem, parte de eletrônicos, relógio, despertador. Tem assim uma variedade, veio bastante, bem variada esse container para nós, sabe? Quer dizer, não sobrou nada? Não. Ah, sobrou alguma coisa aí. Sobrou, nós vamos fazer, nós fizemos então domingo, né? Das 8 da manhã até as 17 horas. E fizemos no sábado, das 16 até as 18 horas. E também vamos fazer amanhã. Amanhã também? Amanhã, das 16 às 20 horas. No mesmo local? No mesmo local, na Comunidade Cristo Redentor, na Rua Júlio Scheidemann, 332. Agora, a pessoa quando, por exemplo, ela tem que apresentar um CPF, um documento de identidade? Todas as pessoas ao chegarem, elas são cadastradas mediante CPF, RG e a mesma pessoa, porque a gente tem que cumprir regras para atender o pessoal. A mesma pessoa, no mesmo dia, não com o mesmo CPF, não entra. Temos o limite de compras, que é R$ 700,00 por pessoa. Tem pequenas regras, ela não pode comprar R$ 700,00 só de eletrônicos, só de brinquedos. É uma exigência da Receita Federal? É uma exigência que a gente cumpre rigorosamente, né? Porque, assim, o nosso objetivo é atender bem, dar transparência do nosso trabalho, do nosso atendimento, para toda a comunidade. A OASIS sempre foi um trabalho muito transparente, em todos os setores, em todas as áreas. Eu, como presidente, não sou sozinha. Eu tenho uma equipe que trabalha comigo, mesmo dentro do hospital. A gente realmente tem uma transparência, uma lealdade, uma sinceridade muito grande, que eu prezo muito. Quanto tempo a senhora preside aí a OASIS? Olha, eu estou nessa caminhada, posso dizer, uns 20 anos. Uma vez é vice-presidente, uma vez é tesoureira. Atualmente, eu sou presidente, estou no último mandato, último ano de mandato. Estamos atravessando momentos difíceis, mas estamos lutando. Já tivemos outros momentos difíceis e sempre conseguimos, estamos trabalhando, estamos firmes no nosso propósito, no nosso serviço. Senhora Terezinha, qual a expectativa, por exemplo, da OASIS, em termos aí de arrecadação com este bazar que aconteceu no fim de semana, que a senhora disse que também vai acontecer amanhã, terça-feira? Sim. Se eu posso falar em número, já que o senhor tocou. No sábado, nós atingimos uma receita de R$ 95.279,13. E no domingo, R$ 47.600,50. Apressamos esse bazar porque nós recebemos o container 15 dias atrás, vamos dizer assim, no dia 20 de fevereiro nós recebemos, a mercadoria chegou aqui, porque nós temos compromissos a zelar, nós temos folha de pagamentos, os honorários, os nossos funcionários, encargos. Então, a gente, a previsão, eu não posso lhe dizer que talvez de R$ 300,00, de R$ 400,00. Mas trabalha com essa expectativa. Nós trabalhamos com essas expectativas porque é assim, realmente o que nós precisamos para continuar o nosso trabalho e sair um pouco desse sufoco que a gente está. Todo esse dinheiro arrecadado em prol do Hospital OAS. Em prol do Hospital. É dada transparência para a Receita Federal em quem nós empregamos, como recebemos. No final do dia, nós fechamos as commander, onde as pessoas que chegam são cadastradas. Mas esse commander, o cliente fica com uma via, uma via fica para nós, ele tem que bater com os depósitos do banco. A gente dá uma transparência total, presta uma prestação de conta para a Receita Federal após o encerramento do bazar. Agora, são mercadorias até, quer dizer, abaixo do preço de custo do comércio, né? Bem, bem abaixo do preço de custo, tudo, né? A maquiagem, as roupas também, vamos dizer, uma bermuda masculina, bonita, com todos os acessórios, custa R$ 10,00, R$ 12,00. Camisas bonitas também, de boa qualidade. Então, assim, realmente a gente faz um preço bem acessível para que todos tenham e que todos possam vir e também adquirir alguma coisa boa. Esse bazar de amanhã espera-se vender tudo, né? Espera-se. Espera-se, espera-se. Mas, se não, assim, a gente pensa em fazer mais uma vez. Porque a gente também informa para a Receita Federal esses dias, né? Inclusive, eles visitam a gente esses dias. E a gente, né, está aberto também, pode vir, não tem problema. A gente dá transparência em tudo que a gente faz. Bom, nós vamos, Cleiton, para um rápido intervalo comercial e já já vou continuar com essa entrevista com a senhora Terezinha Metzger, ela que é presidente da OASET. Queremos agradecer a audiência dos nossos internautas, repetindo que o JMV Notícias é reprisado às 18, às 20 e também às 23 horas. Eu estou entrevistando nesta tarde de terça-feira, dia 9 de março, a senhora Terezinha Metzger, ela que é presidente da OASET, que é a Ordem Auxiliadora das Senhores Evangélicas de Timó, mantenedora do Hospital OASI aqui do nosso município. A gente estava conversando até fora do ar, estava conversando com a senhora Terezinha, e ela faz parte, é tesoureira, tesoureira nacional da OAS. E vai ter agora, na semana que vem, um congresso lá em São Paulo, o congresso da Associação Nacional dos Grupos de OASI. É isso, né? E a senhora já está viajando domingo, né? Já, viajo domingo, embarco no aeroporto às 12h50, é meu voo para São Paulo, navegante, se vai pegar navegante. Exato. E o que vai, o tema discutido aí, vai ser discutido nesse congresso lá em São Paulo? Nós, no Brasil, somos 17 sínodos, somos aproximadamente 40 mil mulheres, nós somos consideradas o maior grupo de senhoras organizadas na América Latina, em trabalhos organizados na América Latina. E nesse congresso se reúne as 17 lideranças e a diretoria nacional dos grupos de OASI, onde o senhor frisou que onde eu, hoje, sou a tesoureira nacional. E no Vale do Itajaí, que é um sínodo também, a presidente é de Camboriú, que participa também nesse congresso nacional, e também tem representatividade. E nós, no Vale do Itajaí, em Santa Catarina, somos o maior grupo, o Vale do Itajaí. Nós temos 121 grupos de senhoras, com aproximadamente 3.500 senhoras participantes. 3.500 senhoras? Só no Vale do Itajaí. Só no Vale do Itajaí. E depois vem o que? O norte do estado? O norte catarinense é o segundo sínodo de maior número de participantes e grupos de OASI. Agora, a gente estava também comentando fora do ar, senhora Terezinha, que o grupo da OASI é muito forte em Santa Catarina e Rio Grande do Sul, né? Sim. O Rio Grande do Sul é. Nós, nos 17 sínodos, o Rio Grande do Sul é o maior em número de sínodos e em número de senhoras participantes também. Até eu gostaria o seguinte, que a senhora falasse um pouquinho sobre o trabalho da OASI aqui em Timbó, que é a Ordem Auxiliadora das Senhoras Evangelhas. Qual é realmente o papel dela, a função dessas senhoras, junto à nossa sociedade? Em Timbó, nós somos 16 grupos de OASI. Todos os grupos têm suas lideranças, seus bairros, fazem parte de suas comunidades, seus pastores. E esse trabalho, essas diretorias trabalham junto com a OASET, com as suas representantes, que é mantenedora do Hospital OASI. Na OASI de Timbó, eu posso dizer que a menina dos olhos da OASI de Timbó sempre foi o Hospital e Maternidade de OASI. Sempre foi. Muita luta, e também assim a gente faz com muito amor, muito orgulho, porque o que fizeram as nossas avós quando começaram? Não tínhamos nada, havia tanta carência de tanta coisa. Vieram as irmãs da Alemanha, as Schwester, como a gente chamava, para começar esse trabalho, né? E hoje a gente está aí, luta com mais dificuldade, há mais exigências, sempre mais cobrança e tudo mais. A gente está aí à frente. Não sei ainda lhe dizer hoje, exatamente, qual será o caminho, ou se nós vamos direcionar para uma clínica específica, o hospital, né? Assim. Mas estamos pensando e caminhando para uma coisa mais concreta. Existe uma, existia não até, existe essa preocupação até por parte da comunidade, na questão aí que esses dias até foi ventilado, o jornal do Médio Vale ventilou em manchete de capa, a preocupação de repente do hospital OASI fechar, um hospital que existe há 73 anos, né? Sim, o hospital tem uma caminhada, realmente. Já passamos outras crises. Estamos pensando, como eu disse para o senhor, né? De vocacionar o hospital para uma ou outra área, né? Que, no momento, talvez é a solução e não até um número tão grande e abrangente, né? De tantas especializações, né? Que talvez é o caminho mais, porque nós temos que reduzir custos, reduzir despesas, a vigilância sanitária, todos sempre cobram mais da gente, né? Os regulamentos, as cobranças são sempre mais. E nós temos que ver o que é melhor para nós, para não perder, não prejudicar o patrimônio também, né? Porque é uma coisa de todas as senhoras da OASI de Timbó com muita luta. Aliás, é a tendência, futuramente, senhora Terezinha, dos hospitais do Brasil, e vamos falar aqui mais da nossa região, de vocacionar para um determinado setor. Enquanto um hospital atende determinado setor, o outro atende a outro setor, né? Essa é a tendência, né? Essa é a tendência, sim. Agora, o hospital OASI atende segurados do SUS também, né? Sim, atendemos SUS. Por isso que está nessa situação, né? Sim, o SUS é uma tabela que desde 93 não foi corrigida, 97, 97, não é corrigido, né? Nós somos um hospital de média complexidade, né? Então, não é repassado tantos valores, assim, um valor tão alto para nós, né? Mas, aonde é que nós vamos deixar o povo, sabe? A gente, às vezes, fala muito com o coração, mas é preocupante a situação. Realmente, como o senhor colocou, é preocupante. Aliás, o hospital, eu me lembro que o hospital Santa Catarina, uns anos atrás, viveu uma situação em que vive hoje o hospital OASI. O hospital OASI estava prestes a fechar as suas portas. E aí, ela, o hospital Santa Catarina, lá de Blumenau, que também pertence, né? Também é da ISLB. Da ISLB, vocacionou para determinado setor, mas lá partiu mais para o atendimento de planos de saúde, né? Se não, ia chegar o momento, ia ficar inviável, e o hospital Santa Catarina, naturalmente, ia fechar as suas portas. Aqui em Timbó, pensou nesta possibilidade, né? Sim, nós pensamos em nos descredenciar do SUS, fomos ver, não está nada, isso não está descartado. Fomos conversar com o pessoal do Santa Catarina, eles hoje têm a filantropia através de um trabalho de gratuidade. A gente também vê, só que assim, Blumenau tem mais hospitais, nós somos o único hospital. Então, há certas, são outras exigências, são outras normas que a gente tem que obedecer, né? Mas nós temos, por exemplo, o hospital Dom Bosco, né? Rio dos Cedros, o hospital de Rio dos Cedros. Tem o de Benedito Novo e também temos o do, temos aqui o Semur, né? Sim. E o hospital Beatriz Ramos, de Indaial. De repente, se o Hospital Oase vocacionasse mais para o atendimento através de convênios aí, de plano de saúde, né? Também seria o caminho para evitar aí o fechamento das portas do Hospital Oase, né? Hoje, eu não tenho assim uma solução para dizer para o senhor que isso vai dar certo. O que eu posso lhe dizer é que nós estamos trabalhando isso. Estamos vendo o direito legal, o direito jurídico, de vocacionar e ver, assim, o que também é o melhor para a comunidade, para não também implicar no patrimônio do hospital, né? A gente preserva muito isso, né? Senão, daqui a pouco, está se desfazendo aí de um patrimônio, né? Não, não. Que se conseguiu a muito, com muita base, muito sacrifício. Sim. Nós temos, e aquela coisa, né, senhora Terezinha, fica sempre numa situação dessa, sempre fazendo bazar, sempre pedindo lá para o verbo, para a prefeitura, para o governo do estado, sempre correndo atrás aí, né, para fechar aí o déficit. Sim, no ano passado, nós até fizemos um plano diretor, fizemos um plano diretor, onde nem expusemos as nossas melhorias, construções e tal. Isso está tudo encaminhado, já foi apresentado também na Secretaria do Estado. Estamos trabalhando nisso também, para ver qual era o melhor caminho para o nosso hospital e para a comunidade. Está certo. Eu quero agradecer a presença da senhora Terezinha Metz, que é o presidente da OASET. Mais algum assunto em relação ao Hospital OAS? Em relação ao Hospital OAS, eu queria dizer assim, a gente sempre trabalhou no Hospital OAS como se fosse uma família, nossa casa, né? E hoje, a situação é outra, devido às sérias cobranças que têm exigências da Secretaria da Saúde e tal. Então, assim, é esse o nosso momento que estamos vivendo e que também estamos buscando soluções. Seria bom dizer para, ah, vamos fechar, tá? Mas, antes assim, é o certo. É isso que a comunidade espera de nós. É isso que a comunidade merece. Mas, eu quero dizer para vocês que, com toda sinceridade, a gente está fazendo o melhor e buscando a melhor solução para esses 73 anos de hospital e maternidade de OAS. Quer dizer, estão fazendo o possível e o impossível, né? E a questão da comunidade ajudar na conta de água, na luz, telefone ou a conta mais, a conta de água e luz. Tem essa campanha da Vemba? Tem essa campanha. A comunidade sempre vem a um encontro, né? Então, eu acho que não é por aí. Mas, por causa disso, é que a gente está sentando, está conversando e está procurando o melhor caminho e a melhor solução. E, minha gente, maneira de você ajudar o Hospital OAS a se manter? E aí, vamos, então, participar, repito, deste bazar que vai acontecer amanhã, né, senhora Terezinha? Das? Das 16 às 20 horas. Às 20 horas. Lá no? No Centro Evangelico da Comunidade Cristo Redentor, a rua Júlio Schademan, 332. Tá certo. Agradeço a presença da senhora e que Deus abençoe todas as voluntárias, dê muita saúde, muita força para trocar essa missão que está se tornando quase impossível. Com certeza. Muito obrigada a todos. Obrigada a comunidade que sempre está do nosso lado e obrigada a vocês por essa oportunidade. E, nessa tarde, quarta-feira, então, entrevistei a senhora Terezinha Metzker, presidente da OASET, ordem auxiliadora das senhoras evangélicas de Tibó, mantenedora do Hospital OAS. Nós vamos para um rápido intervalo comercial e eu volto em seguida. Olha, nós, durante esta entrevista com a presidente da OASET, senhora Terezinha, recebemos algum e-mail da população ligando, sugerindo aí que a Câmara de Vereadores de Tibó também ajude o hospital em maternidade, o hospital OAS. E, já disse aqui em oportunidades anteriores que, lá em Pomerode, há uma ajuda mútua, a Câmara de Vereadores, a Prefeitura, que ajudam o hospital em maternidade Rio Lutesto. Lembrando que, nós estamos, conforme já disse, hoje, hoje, o hospital em maternidade Rio Lutesto, que é mantido também pelas senhoras auxiliadoras da Igreja de Confissão Lutero, que é mantido também pelas senhoras auxiliadoras da Igreja de Confissão Lutero, que dá para fechar. E aí, o Câmara de Vereadores, vereadores, prefeito, entidades, sentaram à mesa e chegaram a um denominador, como todos eles, ajudando o hospital em maternidade Rio do Texto. Lembrando que, nós estamos, conforme já disse, hoje, inicia a campanha da Fraternidade, a campanha Fraternidade e a Vida no Planeta, a CNBB, lançando hoje em todo o país, a campanha da Fraternidade de 2011. E o foco da edição deste ano é o aquecimento global e as mudanças climáticas. O lema escolhido foi a criação gemem dores de parto. O lançamento na quarta-feira de cinzas marca também o início da quaresma, tempo de conversão para a Igreja Católica. E Rodeio já iniciou os preparativos para a quarta edição da Saga Trentina este ano, que acontece agora, de 12 a 14 de março, lá na Vila Italiana, em Rodeio. E, conforme o organizador e secretário de Administração e Finanças, Geraldo Furlani, no último ano o evento foi um sucesso em questão de público, em todas as atividades programadas. Esse mesmo sucesso aguarda-se para esta nova edição da festa, que começa agora dia 12 e vai até o dia 14 de março. No dia 14 de março comemora-se, inclusive, a emancipação política de Rodeio. E este ano serão 74 anos a Saga Trentina, antes realizada no mês de setembro. A partir do ano passado foi transferida para março, justamente para coincidir com a festa de emancipação política lá de Rodeio. E o Sebrae de Timbó está oferecendo o curso Empretec, que vai de 28 de março até dia 2 de abril. O curso tem por finalidade aumentar o potencial do empreendedor para melhor gerir seu empreendimento ou para iniciar um negócio. O Empretec será desenvolvido em tempo integral, em 60 horas de duração, durante seis dias seguidos, do dia 28 de março ao dia 2 de abril. E a Prefeitura de Timbó, através da Fundação Cultural, abre inscrições, repito, para o Festival de Dança de Timbó, que acontece nos dias 6, 7 e 8 de maio. E a partir de hoje, dia 9, na Escola Municipal Maurício Guia, os alunos retomaram o projeto Aluno Guia. Durante duas semanas, com duração de uma hora e meia, nos turnos Matutino e Vespertino, os alunos recebem orientações e explicações da responsável pelo projeto Avera Castilho, sobre educação para o trânsito, a responsabilidade nas vias e o comprometimento do aluno guia. O projeto possui atualmente, nesta escola, cerca de 70 alunos. Depois do intervalo comercial, vamos comentar os destaques do Jornal do Médio Vale, desta terça-feira. JNV Notícias, desta quarta-feira, dia 9 de março. Empresários alemães fizeram uma visita a Timbó ontem, terça-feira, de Carnaval. Estiveram aqui, em Timbó, tiveram reunidos com o prefeito Lárcio Schuster Jr., e a comitiva liderada pelo presidente da empresa, Crayburg, Franz Hintereck, se reuniu com o prefeito, e a empresa que produz componentes em plástico e borracha para indústrias como Gillette e Oral B, pode construir uma unidade no Brasil. Com a visita, a empresa sinaliza a possibilidade de investir da região. Os empresários alemães gostaram desse contato que mantiveram ontem, no gabinete do prefeito aqui de Timbó, Lárcio Schuster Jr. A gente espera que esse encontro realmente resulta em, que traga essa empresa também aqui para Timbó, gerando mais emprego e também mais recursos para a nossa região. Vamos para os destaques do Jornal do Médio Vale, edição de número 1266, já está nas bancas, deixa eu mostrar aqui para os internautas, o destaque de capa, os destaques de capa, BR-470 registra 27 acidentes. Desde sexta-feira a domingo, a polícia roloviária atendeu as ocorrências que deixaram seis feridos. É aquela coisa, é ultrapassagem forçada, não respeitam sinalização, alta velocidade. Os nossos motoristas andam muito afoito, muito afoito no trânsito. E aí, além da bebida alcoólica, dá no que dá esses acidentes. E repito, muitas vezes, inocentes acabam pagando pela imprudência, e a irresponsabilidade de certos motoristas. Ainda, desaque de capa do Jornal do Médio Vale, festival de dança, Fundação Cultural de Timbó abre inscrições para evento que terá um diferencial em 2011, será competitivo. Tassal Winschumann, rodada de sábado, definiu as quartas de finais do tradicional certame de futebol suíço do Água Verde em Pomeranos. Outros destaques de capa do Jornal do Médio Vale, Rio dos Certos tem área experimental desde 2005, e agora algumas das variedades implantadas já estão produzindo frutos. Está aí também uma manchete de capa, Dia da Mulher, atividades de conscientização sobre a saúde da mulher, foram realizadas na Praça da Tapioca ontem. Miss Indaial, formada em Direito, Aline conta sua história familiar e profissional, e parabeniza as mulheres na passagem do seu dia, linguagem de sinais. Educação do Rio dos Certos oferece curso de libras para professores e familiares e pessoas surdas. São os destaques de capa do Jornal do Médio Vale, tem na contracapa pais e professores do NEI, fazem um sábado de carnaval diferente, mutirão teve por objetivo a realização da pintura do Parque das Crianças. Tem também a coluna de esporte do Pilo André Schroeder, e também as colunas do Olímpio Corrêa e da Elisabeth Guerra. Bom, gente, eu quero agradecer o seu carinho, a sua audiência. O JMV Notícias volta amanhã, nesse mesmo horário. A reprise daqui a pouco às 18 horas, às 20 horas e também às 23 horas. Forte abraço. Até amanhã, nesse mesmo horário. Legenda Adriana Zanotto